Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, sou epidemiologista e hoje nós vamos falar sobre um vírus novo. Parece que não dá descanso, né? Na Índia foi identificado um vírus novo, tá? Identificaram um vírus que causa febre, dor no corpo, mal-estar, que lembra os sintomas da chikungunya e numa distrito, que é o Kerala, lá da Índia, acharam mais de 82 crianças com sintomas parecidos, todos iguais. Esse vírus que chama vírus do tomate, olha que nome estranho, esse vírus do tomate, ele causa febre, dor no corpo, racho cutâneo, que é o nome que o médico dá para vermelhão na pele e bolhas, tá? Bolhas tão grandes que lembram tomate, é por isso que chama vírus do tomate. Ainda estou em dúvida que vírus que causa, a maior suspeita é que seja um coxaque, que é um vírus parente do mão-pé-boca, né? Então quem já teve criança, quem tem criança pequena ou já teve filho aqui, vai lembrar desse vírus, é muito comum nas escolinhas, causa afta na boca, no mão e no pé, né? Estoura por dentro da boca até o bumbum e esse vírus é parente. Então as crianças são internadas por causa de dores muito fortes e por não conseguir comer e por desidratação. Como é um vírus que chama gripe do tomate, ele também causa um sintoma gripal, tá? Então é um vírus novo, ainda não chegou no Brasil, tá? Mas como o vírus é um negócio que espalha muito fácil, é bem provável que dentro em breve nós vamos conhecer isso aí, né? Ainda não tem vacina, ainda não tem tratamento específico, o tratamento é esperado passar, dura de 5 a 7 dias e trata com sintomáticos, tá? As autoridades já estão em alerta e essa semana a gente recebeu um aviso, né? Uma notificação de risco da vigilância sanitária do Brasil. Então foi enviado para todos os pediatras e eu achei importante trapassar essa notícia para vocês. Já tinham ouvido falar da gripe do tomate? Compartilha esse vídeo, avisa para a criançada. Por enquanto, o contato, pelo que se sabe, é pele a pele, mas ainda não, como é tudo muito novo, ainda não se sabe se ele passa por secreção, se passa por espirro, se passa por tosse, né? Por enquanto, a gente está aprendendo com as notícias que vão chegando. Gostou desse vídeo? Encaminha aí para os pais que têm criancinhas pequenas. Avisa aí para o pessoal, manda para o seu grupo da família para que todos fiquem sabendo da gripe do tomate. Um abraço, fiquem com Deus. Até breve.